Bom dia, primeiro período! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu estou aqui para falarmos das vogais, que são algumas letrinhas do nosso alfabeto. Vocês já conhecem, então vamos relembrar, ok? A nossa primeira vogal que eu vou mostrar para vocês é a vogal A. Vamos ver o movimento da vogal A? Sobe, desce, corta no meio. Essa vogal A é inicial do nome do André, lá do M2, do Amir, da Abelha, ok? Depois nós vamos descobrir mais, vamos pensando. Vou colocar a vogal A aqui. A próxima vogal, a vogal E, olha que legal! Vamos ver o movimento da vogal E? Desce, vai para frente, outro e outro, ok? A vogal E do elefante, da Eva, ok? Vamos colocar a vogal E aqui. Tem mais vogal. Vamos pegar. A vogal I, que legal! Olha só aí como é fácil o movimento. Desceu, ok? O I da Isabela, do Índio. Tá? Bacana, né? Vou colocar aqui. Vamos pensar mais palavrinhas com a letra I. Vou pegar a próxima vogal. O. Vamos ver o movimento? Do O. O. A. Encontrou. Ok? O O, do Osvaldo, do Ovo. E vamos pensar. O. Do óculos, da Marisa. Lembra que a Marisa coloca óculos para ler? Hum, é o inicial com a letrinha O. Vamos pegar outra vogal. A vogal U. Olha que legal! Ela desce e sobe. A letrinha U do urso, da uva. Ok? Então, vamos contar quantas vogais a Marisa colocou aqui. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco vogais. Agora, eu vou fazer um joguinho. Eu tenho várias gravuras com as iniciais, os nomes iniciais das vogais. Eu vou embaralhar. E aí, nós vamos descobrir, pelo som, qual que inicia. Hum, comecei com... A primeira é igreja. Igreja, lembra? Vamos pensar assim. Igreja é com a vogal I. Então, vamos colocar aqui no I. Vamos pegar outra. Hum, a ovelha. Vamos pensar. Ovelha. O. O. Então, vamos colocar na vogal O. Ó, e assim a gente vai achando, olha, este é o esquilo. 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 Com a vogal E. Tem mais. Hum, urso. Vamos aqui, ó. Urso. Com a vogal U. Outra. Ó, elefante. Com a vogal A. É. Já está em dois no E. Olha que bacana. Ixi. O óculos. Óculos. Aqui no O. E uva. Uva inicia com a vogal. Vamos ver, ó. Ó, ó. Vamos procurar. U, u, uva. Com a letrinha U. Ah, aqui tem o avião. Inicia com a letrinha. Ó. Vamos ver a vogal? A. Isso. E assim a gente vai fazendo, ó. Aqui um ovo. Ovo. Vamos pensar. Será que é com a A, não é? Ó, vamos, vamos. Ovo. Inicia com a vogal O. Agora, aqui tem o ioiô. Quem gosta de brincar de ioiô? Eu adoro. Então, vamos fazer aqui, ó. E, olha, achei o lugarzinho do ioiô. Na vogal I. Escova. A escova é na vogal E. Nossa, que bacana. Nós estamos espertos. A abelha. A abelha é a vogal A. Inicia com a, então colocamos aqui. Temos o índio. Olha, iiô. Ah, no i. Vamos ver se tem mais. Olha, abacaxi. Abacaxi inicia com a vogal A. Nós colocamos aqui. E, urubu. U. Então, está aqui o U. Nós vamos colocar. E assim, em casa, vocês podem pegar gravulhas, pegar objetos com as iniciais de cada vogal. Está ok? E até a próxima. Um beijo no coração. Espero que vocês brinquem bastante.